E aí galera, salve salve galera montanha dos trincas beleza? Um abraço para todos aí, vocês representam maneiro, poxa, show de bola, valeu! Galera, vamos estar falando aqui hoje como você pode ajudar a aprontar o seu trinca-ferro, afoguear o seu trinca-ferro, beleza? Como você vai estar tirando aí também, pode estar tirando também o nível de estresse da sua ave, beleza? Mas primeiramente eu faço sempre aquele pedido aí, né? Aquele pedido legal aí, se você não é inscrito, caiu de paraquedas, está vendo o vídeo aí, quando falo paraquedas, caiu de paraquedas é um bom sentido, valeu? Pegou, caiu aí, está vendo o vídeo do montanha que não é inscrito, se você gostar do conteúdo ou conteúdo de outros vídeos que tem aí, eu só peço que você deixe a sua inscrição e bum, dedão like, falou? E acionar o sim para estar recebendo notificações, tranquilo galera? E você que já é inscrito aí, que está sempre representando o montanha aí, muito obrigado pela moral que vocês estão compartilhando, comentando, indicando os conteúdos do montanha para os outros criadores aí, vocês representam maneiro, falou? Então galera, vamos lá, às vezes você está com trinca-ferra aí, que saiu de muda, beleza? Às vezes você está com trinca-ferra, que saiu de muda, está dando uns cantinhos baixinhos, o que acontece? Vamos lá, tudo que eu falo para vocês é embasado aqui no meu criatório, tá? Eu faço nas minhas aves e passo para vocês, eu tiro prova real, conclusões nas minhas aves e passo para vocês, beleza? A galera que está adquirindo, está aí começando a fazer o manejo do montanha, está tendo aí, é, é, evolução na sua, na sua criação, beleza? Está tendo uma evolução legal com os manejos que eu passo aqui, tá? Eu não invento manejos, beleza? Ó, agora vai dar três horas da tarde, entendeu? Vai dar três horas da tarde, hoje é domingo, dia, acho que é dia doze hoje, né? Onze, não sei, dia doze, entendeu? Os trinca-ferra estão batendo aí, ó, beleza? Tem uns aqui dentro, tem outros ali fora ali, tranquilo? Vamos lá então, galera, pela teoria aqui, ó, vem cá, a sua ave, algumas, passa aí dois meses direto fazendo uma muda, automaticamente, aonde a gente não aconselha, pelo menos eu não aconselho a você fazer o quê que a sua ave na muda? Passear com ela, puxar para a rua, tranquilo? Aonde eu sempre falo, tá na muda, o manejo é o mesmo, a única coisa que a gente não faz é levar para puxar uma, cantar para outra e tal, beleza? Aí está dois meses na muda e só prego, quem usa capa, capa, prego, às vezes tem aves que passa quatro, cinco meses numa muda aí, ó, repetindo várias mudas, aonde o criador trabalha, chega em casa cansado, vai lá, pega a gaiola, limpa e bota no mesmo lugar e bota uma capa, ou às vezes também não capa, mais um prego só e está lá, beleza? E a ave já está tediada ali, muda, a muda não é doença, porém, a ave, ela fica, eu esqueci o nome, um outro nome que se dá que o doutor Felipe falou para mim, mas eu costumo falar que ela fica um pouco febril, ela fica um pouco parada, entendeu? Por quê? Quando caem os canhões velhos, já estão ali para cair, beleza, só que às vezes vai nascendo o outro, entendeu? Isso a ave, incomoda um pouco a ave também, aí está, saiu de muda, automaticamente está bonito de pena, está legal, aí muitos criadores, o quê? Vou esperar chegar a temporada, setembro para começar a puxar a minha ave, não vou puxar agora não, aí é o que eu falo para você, aí é que eu recomendo para você fazer diferente, sua ave saiu de muda, sua ave saiu de muda, está cantando baixinho ou não, está bonito de pena, e tu viu que tipo assim, passou uns diazinhos sem cair as penas, mano, dá passeio na sua ave, puxa a sua ave, pode puxar sim, não precisa esperar a temporada chegar de setembro, temporada de, para mim, a temporada é o ano todo, mas a temporada aí mesmo que os tringas estão batendo legal, né? Setembro, outubro, agosto, não precisa esperar não, cara, sua ave fica posicionada só no frego, o período de muda todinho, quando sai de muda, mano, ela quer dar uma volta, cara, isso aí, ela quer dar uma respirada, ela quer sair de dentro de uma capa, entendeu? Ela quer pegar e quer, a galera que faz, deixa fazer muda no voador, na gaiola, pô, ela quer espaço para ela bater a risada, para ela se fortalecer ali, aquelas penas legais, cara, então, quando não tem isso aí, a ave fica estressada, e outra coisa, tá? Claro que a ave é pronta e ela canta no tempo dela, só que também a gente tem como ajudar a ave a folguear mais rápido, entendeu? Fazendo esse lance aí, dá um passeio, a ave trinca ferro gosta de passear, cara, trinca ferro gosta de ver movimento, ainda mais que passou um tempão na tua casa fazendo muda, vai na pracinha, leva na pracinha, cara, entendeu? Vai numa padaria perto da tua casa, isso aí, pô, pelo menos uma vez na semana, cara, entendeu? Leva na padaria, sem capa, não aconselho colocar capa em trinca ferro, claro, se você botar numa moto, um ônibus, ir para longe, uma bicicleta, até vai, agora vai dar um passeiozinho na mão, leva a tua ave para dar uma passeada, cara, o que acontece? Ajuda ela a folguear mais rápido, tá? E a ave que já está folgueada, já está andando os cantinhos, ajuda até a dar uma aprontada nela também mais rápido, entendeu? Cara, são essas coisinhas que a gente faz pouca coisa, que é muita coisa, que faz a diferença nas nossas aves, entendeu? É igual, eu estava conversando conversando com, converso muito com a galera do grupo do Montanha dos Trincas aí, aí eles perguntam, poxa Montanha, pô, minha ave saiu de muda, vou esperar chegar setembro para passear, não precisa não, cara, às vezes está dando, aí acontece, aí às vezes tua ave saiu de muda, continua lá na gaiola dela, não dá um passeio, às vezes está na capa ou não, mas está parada ali, a ave começa a comer pena, começa a se beliscar, começa a morder a tala da gaiola, tem às vezes comportamentos também desagressivos, entendeu? Onde eu fiz um vídeo anterior, que esses são sinais de uma ave querendo aprontar, também, tá? E também é um sinal de que a ave está querendo aprontar, mas ela está pedindo a tua ajuda, cara, está pedindo a tua ajuda para tu dar um passeio com a ave, desestressar a ave, a verdade também é essa, desestressar a ave, entendeu? É, cara, pô Montanha, minha ave saiu de muda, é, qual a vitamina que eu dou para ela fortalecer canto? Passeio, mano, você for dar vitamina sintética ou remédio, quando a sua ave sai de muda, ela saiu de muda, está bonitona, pô, queria dar uma vitamina, um abitrinho, alguma coisa, né? É, vitagold, não sei o que, para dar um, um levante na minha ave, o que acontece? A ave vai, pum, toma aquilo ali e a imunidade abaixa, começa a despencar a pena de novo, aonde você perde, às vezes, mais uma semana, mais um mês, entendeu? Com a ave retocando pena, beleza? Essa é a dica do Montanha aqui do criatório, tá? É, cara, você pode ajudar a aprontar a sua ave, os manejos que você vai aplicar na sua ave, que eu estou passando para você aqui, tá? Que, ah, o manejo para mim, o meu é o melhor, para mim, aqui no meu criatório, o meu manejo é o melhor, entendeu? Porque dão resultado nas minhas aves, tranquilo? Hoje é domingo, hoje é domingo, dia 15, dia 15 de maio, entendeu? Já é quase 6 horas da tarde aí, os trinca-ferro estão batendo, entendeu? Então, os manejos que eu passo para vocês, o que eu faço aqui, cara, dá um passeio na sua ave, eu só não aconselho, eu sempre falo isso, cara, ainda mais agora a ave saindo de muda, a ave saindo de muda, mano, ela quer pegar, se exercitar num voador, ela quer pegar, quer ver movimento, ela quer escutar um trinca-ferro do vizinho cantando lá, não de cara coladinho, mas de uns 3, 4 metros de distância, eu só não aconselho levar em boca de mato que tenha trinca-ferro solto, se tu levar o seu trinca-ferro na boca de mato que tenha trinca-ferro solto, o senhor começando a aprontar, se o do mato estiver com ordem, só ele chegar para revoar na gaiola, já corre o seu trinca-ferro, sempre falo isso, entendeu? Já assusta o seu trinca-ferro, então, leva na pracinha, leva ali na beirada da rua, hein? Cara, sabe o que eu faço aqui? Agora, agora não, quando eu estava trabalhando direto, que às vezes eu chegava em casa e não dava passear, legal, cabe, eu pegava a ave daqui de um prego, pô, meu quintal aqui tem 12 metros, pequeno, aqui de um lado ao outro aqui, eu pegava a ave, botava a água nela, pegava, levava no portão, às vezes eu botava um pouquinho no chão, às vezes eu botava um pouquinho no padrão do relógio e entrava com a minha ave de novo, cara, e quando pendurava, elas começavam a foguear, começavam a querer abrir canto, entendeu? Então, não espera não, cara, chegar setembro, chegar a temporada de torneio para passear com a ave, se tem um tempo, pode passear, beleza? Pelo menos uma ou duas vezes na semana, tranquilo? Tira a ave da capa, principalmente agora saindo de muda, vocês que usam capa, cara, usa a capa só para você pegar e sair para um torneio, porque muita capa também, tá? Não estou falando merda não, estou falando experiência própria que minha, muita capa também estressa a ave, beleza? Outra coisa também que eu sempre falo, pô, teu trincaferro fez uma muda na gaiola, mora numa gaiola, beleza? Não vou vir aqui te condenar porque o seu trincaferro mora numa gaiola, não pode morar na gaiola, mano, eu sempre falo o seguinte, a gente se vira como pode, beleza? Se não tem um voador, deixa o seu trincaferro na gaiola, desde o momento que você está higienizando, está alimentando, está cuidando o maneiro, beleza? Mas se caso a uma merrequinha juntar e for numa feirazinha que tem um voador, o voador não precisa ser bonitão não, pelo menos, no mínimo aí, de um metro e vinte, de um metro, metro e vinte, mano, compra, bota seu trincaferro para foguear, a montanha, mas quando eu boto, ele está na gaiola cantando legal, quando eu boto ele no voador, ele pega e para de cantar, ele estranha, é normal, pô, ele está sem, pô, quanto tempo que ele não tinha o espação daquele ali para voar ali, entendeu? De repente você pegou um trincaferro matando do amigo, só que o cara fazia o manejo que deixava o trincaferro morar no voador, entendeu? Botava na gaiola, saia cantando, batendo, na hora que você, caraca, o trincaferro cantando legal, aí você leva para tua casa, ele pega e bum, só vive dentro de uma gaiola, então fica um tempão e depois para ele pegar no voador de novo, ele estranha, é falta de costume, então vamos botar essa manha no trincaferro, em relação ao voador também, tranquilo? Outra coisa também, pô, montanha, mas aí eu dou um passeio com a minha ave e na rua ela se bate, não está acostumada, entendeu? Não está acostumada, passeio, eu sempre falo isso, passeio ajuda muito no trincaferro também, outra coisa, ó, quer ver só como é que o passeio? Passeio movimento, a ave vê carro, a ave vê pessoas passando para lá e para cá, ajuda, a ave vê você está com o trincaferro matando em casa, bicho paulando em casa, cantando, tu, caramba, pô, o trincaferro está maneiro, vou aprontar, amanhã eu vou levar na baderna, pô, chega lá na baderna, tu leva encapado, bicho está cantando demais na tua casa, tu leva encapado, chega na baderna, tu tira a capa, ele não canta, ele fica a seu estado olhando para lá e para cá, tu fica nervoso, a verdade é, já aconteceu comigo, aí tu chega, pô, não cantou, passei vergonha, chega na tua casa, tu tira ele da capa, pendura ele, trincaferro berma, aí você fica, caramba, até fazem vídeo, né, para os amigos, poxa aí, está vendo, aí não cantou, cheguei em casa agora e como é que está cantando? É a falta de costume, cara, às vezes você tem um trincaferro, ah, eu tenho dois trincaferros em casa, montanha, eles ficam disputando o canto o dia todo e tal, beleza, mas está na sua casa disputando o canto na sua casa, aí você pega, pô, vou levar no torneio, pô, a ave não está nem acostumada a dar um passeio legal, está me entendendo, vê movimento, aí tu pega, bota na capa, leva para o torneio, chega lá, ela dá um, dois, três, quatro cantos e para, aí você traz para casa e aí às vezes chega, às vezes um amigo, que sempre é assim, né, chegam os amiguinhos e cara, e a falta de fêmea, arruma uma fêmea, aí tu arruma uma fêmea e desanda seu trincaferro, muitas das vezes é falta de costume, até mesmo para torneio, tem aves que chegam no torneio, canta legal, para, no segundo vai mais ou menos, e no decorrer que vai em um torneio, numa baderna, a sua ave só vai aumentando, só vai fogueando mais, entendeu? Então, ó, passeio com a sua ave, tira o nível de estresse da sua ave, no momento que ela passou um período fazendo muda na tua casa, entendeu? É, mas o que aí também, é, botando para cantar com o outro de longe, também tira um pouco o estresse da sua ave, tá? Isso tudo que eu falei, ajuda a foguear, às vezes você está com trincaferro, que está precisando de um passeiozinho para levantar canto, a montanha, mas eu, 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 pô, eu prefiro esperar meu trincaferro aprontar para me passear com ele, mano, muitas das vezes eu vou ficar esperando uma, duas, três, quatro temporadas, o trincaferro não vai aprontar, às vezes ele só está esperando você pegar a gaiola, levar na rua os dois, três dias e voltar para ele começar a aprontar, beleza? Essa é a dica do montanha, é, tudo que eu falei é, eu já tirei prova real aqui das minhas aves, é o que eu passo para os inscritos, é o que a galera do grupo lá sempre relata, tem um amigo lá, Kaique, ele, poxa montanha, pô, meu trincaferro tá, vai na tela, canta demais, mas vai para a tela da gaiola, morde a tela da gaiola, tira potinho e tal, e ele não para, às vezes eu penduro o porta-fruta, ele vai lá, tira o porta-fruta do lugar e dá umas revoadas meia brusca, aí eu peguei, eu peguei e falei para ele, ele fez, eu falei, mano, faz o seguinte, ele fez, são dois trincaferros, eu falei, cara, passeia com o seu trincaferro, mano, passeia, bota na rua onde passa a bicicleta próximo, onde passa pessoas, passeia para ver também outras áreas, pois bem, ele está passeando, os trincaferros dele estão parando com esse estresse, um parou, já estão abrindo canto demais, ajudando, entendeu? Galera, essa é a dica do montanha aí para vocês, pega aí e bota nas aves de vocês aí, quem queira também, tá? Pô, você já sabe disso? Top! Compartilha para a galera que não sabe, cara, entendeu? Poxa, poxa montanha, não sabia disso, beleza, serviu para você, deixa seu like, deixa sua inscrição e compartilha aí, entendeu? O canal para a galera aí, onde eu falei, onde eu falo para vocês, as minhas aves aí, tá vendo? Deixa eu ver, está até deitada no ninho já, ó, olha lá, a Maria Bonita está deitada no, cadê? Lá, ó, aqui, ó, já está deitada no ninho, caramba, ó, olha lá, estou acasalando a Maria Bonita lá, ó, entendeu? Tomou umas galadas aí, estou no ninho esses dias aí, daqui a pouco vai, de repente, pode colocar alguma coisinha aí, minhas aves estão aí, beleza, galera? Então, eu sou montanha dos Trinca, proprietário aqui do canal, do nosso canal aí, tá? Aonde eu sempre peço para vocês aí, compartilhe meu vídeo para a galera aí, falou? É, convida um outro amigo aí a entrar no canal aí, vê se tem uns vídeos aí que está dando bom, que, se tem alguns vídeos que vai agregar no plantel dele, se tiver, tu fala, pô, deixa pelo menos a inscrição para um amigo lá, curte um, desculpa, um vídeo, tranquilo? Olha, eu estou sempre fazendo lives aí, e aciona o sininho para estar recebendo notificações, beleza? É o montanha dos Trincas, vamos que vamos, agora já vou pegar, amanhã eu tenho fisioterapia, já vou pegar aqui as aves, já vou dar uma limpeza, vai dar seis horas quase da noite, já vou dar uma limpeza nas aves, para deixar para amanhã cedo, tranquilo galera? É montanha dos Trincas, o lema aqui é botar nossas aves para cantar, claro, desde o momento que esteja no tempo dela também, tá? E manusear, manejar de forma natural, tranquilo galera, vamos ajudar nossas aves a dar uma envolvida, tranquilão? Um abraço aí, estamos juntão galera, valeu!